Salve seus loucos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E ó, se inscreve, deixa o like, beleza? Vamos lá, é, são 20 para as 9 da manhã, 20 para as 9 da manhã. Tá cedo, cedo, mas... Ó... E isso, como hoje é sábado, é até meio-dia, e isso vai até 5 da tarde. O cara resolve fazer obra em pleno sábado. Olha aí, ó, tem condições uma coisa dessa? Não tem condições uma coisa dessa. O cara me resolve fazer obra em pleno sábado. Não sei que tá cedo, tá no horário e tudo mais, mas de sábado é até meio-dia. E isso aí vai até 5 da tarde. E ninguém fala nada, ninguém resolve nada, ninguém faz nada. Daqui a pouco eu tô indo pra rua, porque ficar dentro de casa não tem condições. Não tem condições de ficar dentro de casa com essa barulheira todos os dias. O cara teve a semana inteira pra fazer obra. No sábado ele resolve fazer isso. Pra vocês verem aí, ó. Tá aí. Ó. Por isso que eu chamo esse lugar de condomônio. Condomônio. É mistura de condomínio com manicômio. Só tem louco mongoloide aqui. Aí, ó. E você acha que meio-dia para? Não para. Vai até 5 da tarde. Coisa normal. Porque enquanto ninguém fala nada, ninguém reclama. Vai que cola. Entendeu? Vai que cola. Ó. Impossível. Não tem condições. Não tem condições. Aí vai até 5 da tarde essas marretadas. Quando é 9 horas da noite, começa a gritaria. Olha, você não dá nem pra falar no vídeo. Aí quando é 9 horas da noite, começa o arrasta-arrasta. O corre-corre. Gritaria. Bateção de porta. Cachorro latino. E por aí vai. E aí você reclama? Nada resolve. E é isso aí, ó. Aí você liga lá na portaria e fala, ah, não é aqui. Aí liga lá, ah, não é aqui. Não é lugar nenhum. Então tem fantasmas dentro das paredes do prédio que fazem esse barulho. Porque quando começa a interfonar nos apartamentos, ah, não é aqui, não é aqui, não é aqui, não é aqui. Então é aonde esse barulho? Essas marretadas são aonde? Porque se não é em nenhum apartamento, então deve ter fantasmas fazendo obra nas paredes. Porque não é possível. Será que parou? Parou nada. Parou pra arrumar a marreta. Parou pra dar uma arrumada na marreta pra continuar a bateção. Vou deixar aqui filmando pra vocês a florzinha, né, como sempre, de costume. Vou abrir um pouquinho aqui a janela. Vem. Vem. Amém. Voltou a fazer, ó, as marretadas, as marretadas. Meu Deus do céu, mano. Como é que pode? Aí o infeliz não satisfeito mete marreta, mete furadeira, vira um salseiro só. Meu Deus do céu, como é que pode, gente do céu? É complicado, né? É fora. E é isso. Em pleno sabadão, 15 para as 10, 15 para as 9 da manhã, como vocês podem ver, ó. 15 para as 10 da manhã, 15 para as 10 da manhã e o negócio já começou daquele jeito. E é isso. Não esquece de se inscrever, deixar o like, beleza? Eu vou ficando por aqui. Valeu e fui! E aí E aí Vamos lá.